É possível estar perdido dentro da igreja? Estamos realmente no tempo do fim? Qual nossa identidade? E o que estamos fazendo para receber o selo de Deus? No tema de hoje, Maísa Ribeiro aborda a reforma e o reavivamento através de uma perspectiva dos eventos dos últimos dias. Quem são esses que não querem entrar? Posso dizer uma coisa para você como irmã de igreja? Eu vou falar para você para terminar isso daqui, para você entender a seriedade do que eu estou dizendo. Irmãos, nós temos a melhor educação do mundo e estamos usando a educação de fora. Temos a melhor alimentação do mundo e estamos usando a alimentação de fora. Temos o melhor modelo de roupa do mundo e estamos usando a roupa da Vogue e da novela. Temos a melhor, presta atenção que eu vou dizer agora, a melhor orientação de como nossa mente deve ser trabalhada. E usamos Freud para nos ensinar. Você ouviu o que eu estou dizendo? Você sabe por quê? Analise de onde vêm os seus conceitos. Há alguns anos a sociedade tem massificado nossa cabeça. Tem judiado de nós como povo. E nós temos permitido. E não venha me dizer que quem permite é a direção. Quem permite somos nós. Nós, adventistas, membros, é que trazemos essas desgraças para a igreja e depois culpamos os outros. E ainda achamos ruim quando alguém vem dizer para nós para não fazer isso. Quando alguém diz para nós não faça, fala. Cada um, cada um. Não sabe que você pode estar agindo como Acã? Que quando Acã trouxe um problema para a igreja, apodreceu a igreja toda? Agora volta para Mateus 25. Por favor, leia em Mateus 25. Hoje eu fiz uma pergunta aqui. Quem que ia terminar a obra da pregação? E vocês disseram, nós, adventistas. Então leia em Mateus 25. Vai lá. Agora faz sentido. Por favor, leia 100% do que vamos ler agora. Verso 1. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram em ponto do esposo. Você faz parte da igreja virgem, sim ou não? Agora leia o verso 2 e 3. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. Olha para mim. Você faz parte da igreja. Você é prudente ou insensato? Da virgem você já é. Agora você tem que saber qual dos dois lados você está. Jesus disse que a igreja estaria dividida entre gente prudente e imprudente, sim ou não? Qual dos dois é você? Para você saber qual dos dois é você, olha o verso 3 e 4. As insensatas ao tomarem suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Olha para cá. Quem que é virgem? A igreja. Quem que é o esposo? Quem que é a lâmpada? E o que que é o azeite? Como que você sabe disso? Zacarias 4, verso de 1 a 6, diz que o Espírito Santo, o azeite é o Espírito Santo. Agora olhe para mim. O que que é que vai fazer a diferença dentro da igreja adventista, a igreja virgem, entre gente prudente e imprudente? Irmãos, azeite todo mundo tem. Espírito Santo todos têm. Mas o que que é? Leia de novo o verso 5, a 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Além da lâmpada, tinha uma vasilha de azeite extra. O que que é isso? Bem rápido eu vou te explicar. Olhe para cá. Irmãos, vocês todos que vieram aqui, 100%, têm Espírito Santo. Quero ouvir um amém. Amém. Muito bem. Mas você só vai ter o Espírito Santo extra se você pedir. O Espírito Santo que Deus dá de graça, todo mundo tem, porque foi Ele que deu para você vir aqui. Você não veio aqui porque você é bonzinho? Você não veio aqui porque alguém te chamou para escutar uma pregadora? Não foi isso. Foi Jesus, através do Espírito Santo, que disse, vá, eu quero falar com você. Mas você só vai ter essa outra parte se você pedir, porque essa outra Deus não pode enfiar água lá abaixo. Como é que se pede? Essa outra parte é o que você ganha ao estudar a palavra de Deus, é o batismo do Espírito Santo. E só Jesus batiza com isso. Isso você consegue estudando de manhã cedo, na madrugada. Os que de madrugada me buscam, orando durante o dia, testificando durante o dia, não indo para lugar nenhum, a não ser para o céu, irmãos. Cada caminhada do Filho de Deus nessa terra tem que ser todos os dias em direção ao céu. Sabe como tem que terminar o teu dia? O teu dia tem que terminar dizendo, hoje estou mais próximo na volta de Jesus, porque hoje eu caminhei mais para perto do Senhor. Assim você recebe o azeite extra. Então eu te pergunto de novo, você é prudente ou imprudente? Você tem o batismo do Espírito Santo? De que grupo você faz? Agora dê uma olhadinha no verso 5, moça. Leia com seus olhos. Demorando o esposo, quantas dormiram? Irmãos, olha para cá. Nesse ponto todo mundo se iguala. Quantas dormiram? Só que Jesus, veja, tem dois mil anos que ele disse que ia vir, e há dois mil anos que ele está demorando, né? Está vendo como aqui já está escrito que ele ia demorar mesmo? Demorando o esposo, quantas dormiram? Tudo bem. Quantas estavam dormindo? Então leia os seis agora. Mas a meia noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Irmãos, quantas estavam dormindo? Quem foi que deu o grito, aí vem o esposo? Não. Responda. Quantas da igreja vão estar dormindo? Quantos segundo a parábola vão estar dormindo? Quem foi que disse, aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Olha para cá. Você acha que nós temos coisas para estudar? Sim ou não? Sim. Você quer estudar isso? Te interessa saber essas coisas? Você gostaria de voltar para estudar? Sim. Irmãos, nós estamos tão equivocados quanto a nossa posição. achando que tudo vai vir como um grande milagre na sua vida. Aí o que aconteceu quando elas ouviram dizer que Jesus estava chegando? Veja o verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Correram e pegaram a Bíblia na mão. Não foi? Agora olha o verso 8. Irmãos, vocês já percebeu que uma pessoa na igreja, quando está fazendo o certo, quando está tentando andar no correto, é chamado de quê? De quê? Vocês viram? Eu nem precisei dizer nada. Vocês já falaram, né? Fanático. Na hora que a corda apertar no pescoço, as insensatas vão correr atrás de quem mesmo? E vai pedir ajuda. E o que as fanáticas vão ter que dizer? Eu não posso. Você vai ter que ir atrás do seu. Por que o Espírito Santo não é dividido? Cada um vai ter que ter o seu, irmãos. Não existe. Nem pai vai dar para filho, nem esposo vai dar para esposa. Ninguém. Você vai ter que ter o seu. Você ouviu isso? Só que o que aconteceu quando elas foram atrás? Agora para você ver como a irmã White está certa em dizer que a porta vai estar fechada para uns e aberta para outros. Dê uma olhadinha aqui o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se o quê? Que porta é essa? Agora termina. Mas ele respondeu. Olha lá, verso 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o filho do homem. Olha para cá que eu preciso terminar agora. Coloca a sua Bíblia no seu colo e olha para mim, que eu tenho uma mensagem muito séria para você. Irmão e irmã, você é virgem do Senhor. Certamente você está em um dos dois lados. E você tem que tomar consciência disso hoje. E eu vou clamar para você uma coisa em nome de Jesus. A essência moral do caráter de Deus é que não sobe nada de você. Você tem que morrer 100%. A ponto de não querer mais nada desse mundo, irmãos. Não pode haver felicidade quando as coisas nas quais acreditamos são diferentes daquelas que fazemos. Você entendeu o que eu estou dizendo? O que você acha que aconteceria se o Espírito de Deus caísse aqui dentro da igreja agora? Se o Espírito Santo caísse aqui dentro da igreja em cima de você, o que você acha que aconteceria? Se todos aqui caíssem sob a convicção do Espírito Santo, o que você acha que aconteceria? Nós cairíamos, irmãos, com o nosso rosto em terra. E choraríamos. Porque assistimos coisas que Deus odeia. Porque usamos coisas que Deus odeia. Porque agimos como o mundo e parecemos como o mundo. Cheiramos como o mundo porque fazemos as mesmas coisas que o mundo. E não sabemos que a fazemos porque não conhecemos a palavra de Deus e achamos que tudo está certo. Irmãos, olhem para cá. Esse não é um sermão sobre obras. É um sermão sobre a graça. Não somos salvos pelas obras, mas a falta das obras nos condena. Você ouviu? Sim ou não? Não somos salvos pelas obras, mas é a falta delas que nos condena. E para piorar a situação, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Desde que Satanás inventou a heresia de que santificação é perfeccionismo, buscar a imitar a Deus se tornou extremismo. Você ouviu? Irmão querido, João viu no livro do céu, o livro da vida, não o livro das palavras. Um pé em cada canoa não firma ninguém em barco nenhum. Você tem que estar num barco só. Uma árvore é identificada, meus irmãos, pelos frutos que estão por fora. Não pelas raízes que não se vê, que está lá guardada. No grande conflito, meus irmãos, do qual você e eu estamos envolvidos, não somos chamados para construir impérios. Não somos chamados para sermos aceitos. Fomos chamados para dizer para o universo todo que Deus está certo e que o diabo está errado. E para você dizer que o diabo está errado, você diz isso pelas coisas que você escolhe. Você vai escolher o que na sua vida? Por isso eu perguntei, o que é que é a sua profissão? É uma profissão que Deus pode usar para terminar a obra? Ou pode usar essa profissão só para sustentar a sua boca? Você acha que quem te sustenta a seu braço? Não é, irmão! O que é que o Senhor Deus pode dizer com relação ao tempo que você gasta a seu tempo? Onde estão centradas as suas esperanças? Irmão querido, se você não dá a vida pelo que você acredita, você está perdido. E para piorar a situação, em nome de Jesus, vão saber o que eu vou te dizer. A responsabilidade de Jesus com você e comigo não é saúde. Você ouviu o que eu disse? Jesus não está envolvido com você para te dar saúde. Ele já te deu um monte de orientações para você ser saudável. A orientação de Jesus com você não é dinheiro. Ele já disse que Ele é que vai cuidar. E ainda, para piorar, olha o que eu vou dizer. Você está preocupado com o dia de amanhã, com suas contas para pagar? Como é que é que você vai sobreviver? Jesus disse que os ímpios é que se preocupam com isso. Não os justos. Ele disse basta a cada dia? E não brigue comigo. Foi Jesus que disse. Vai responder para ele. Vai reclamar com ele. Portanto, está preocupado. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu for pregar igual aos discípulos? É porque você confia no seu braço, não em Deus. Essa é a verdade. E isso é assim e pronto. Então, ouça bem. A responsabilidade de Jesus conosco não é saúde, não é dinheiro, nem é felicidade. Ó, saúde, não fique reclamando com Deus. A gente adoece porque quer, muitas vezes. Uma boa parte é a situação de onde vivemos. Por isso Deus mandou você sair da cidade. Para não ficar maluco. Não é também dinheiro. Deus falou que vai... E ele não atrasa as suas contas. Quando as contas são de Deus, ele não atrasa. Só para você ter ideia do que eu estou falando, eu estou vivendo há cinco anos pela fé. Eu e meu esposo não temos um centavo de salário. Nós viajamos o mundo todo, trabalhando e pregando a mensagem. Porque Deus manda. Eu não gasto um centavo de passagem, irmãos. Nada. E em nossa casa nós temos mais gente comendo hoje em qualquer época da minha vida. E meu esposo e eu não temos nem um salário. Meu esposo tinha uma empresa nos Estados Unidos. Uma grande empresa, uma empresa boa nos Estados Unidos. Vendeu tudo, 100% do que nós temos. E entregou tudo para a obra do Senhor. A mesma coisa fez as pessoas que estão nos filmando. São dois missionários. É um casal de missionários também. Eles trabalhavam em coisas muito importantes nos Estados Unidos. venderam tudo e trabalharam e entregaram tudo para a obra do Senhor. Eu te pergunto uma coisa em nome de Jesus. Nunca nos faltou um centavo. Eu não preciso perguntar para o Sérgio e para a Rosélia se faltou alguma coisa para eles. E eu louvo a Deus porque Deus cuidou de vocês e cuida de nós também. E eu preciso dizer a você uma coisa. Está na hora de você começar a acreditar no teu Deus. Na minha casa hoje come mais gente do que já comeu em toda a vida. Temos uma escola de missionários na nossa casa. As pessoas moram conosco durante um ano sem pagar um centavo, irmãos. Ninguém paga para morar lá conosco. Quem o sustenta? Eu tenho certeza que é Deus. Não sou eu nem meu marido. Portanto, eu quero dizer a você em nome de Jesus Cristo que é hora de você começar a entender. O quê? O compromisso de Jesus com você não é saúde, não é dinheiro, nem é felicidade. Sabe por quê? Você vai sofrer terrivelmente. Eu não posso enganar você dizendo que tudo vai dar certo. Não vai. Vão bater em você, vão brigar com você, vão te odiar, vão te xingar, vão te detestar. Aprenda isso e acabou. Vão te perseguir. O compromisso de Jesus não é saúde, nem dinheiro, nem felicidade. É santidade. Jesus não veio salvar você porque tinha dó de você. Ele veio salvar você porque havia criado você para ser santo. E Deus não vai parar até tornar você santo. Então, se você quiser, é isso que Deus vai querer para a sua vida. Santidade. Irmãos, eu vivi num país onde as pessoas são medidas pelo dinheiro. Mas ouça o que eu vou te falar agora. Eu descobri uma coisa mais importante que dinheiro. Eu nunca tive dinheiro, nunca vou ter. Então, eu descobri uma coisa mais importante que dinheiro. Sabe o quê? As pessoas se curvam na frente de dinheiro. Mas elas se curvam muito mais quando você sabe o que elas não sabem. Mas eu descobri uma coisa mais importante do que sabedoria e conhecimento. Sabe o que é? Alguns se curvam na frente do dinheiro. Outros não ligam para conhecimento. Alguns se curvam na frente do conhecimento. Outros não ligam para dinheiro. Mas todas as pessoas do planeta, até o diabo, se curvam na frente da santidade. Você ouviu? Portanto, Deus não vai exigir de você que tenha dinheiro nem conhecimento. Mas Ele quer que você tenha santidade. Por isso que eu preciso terminar agora com o seguinte. Quantos que estão aqui como adventistas do sétimo dia? Estão dispostos a fazer da sua vida alguma coisa que vale a pena? Irmãos, para isso, olha o que eu disse no início. Se você é filho do rei, nada pode te satisfazer nessa vida. Nada. Aqui, nesse mundo falido, tudo tem que ter acabado para você. Jesus, quando subiu naquela montanha aquele dia, se você que está sentado aí no banco, olhe bem o que eu vou te falar. Jesus passou o dia inteirinho pregando. Chegou de tardezinha, o povo não tinha comido. Eu vou terminar agora para você ir comer. E então você volta aqui. Mas eu não posso ir embora sem antes fazer uma pergunta para você. Queridos irmãos, há entre nós alguém que entendeu que sua vida não vai ter sentido nenhum se não tomar uma posição definida hoje na tua história. Hoje, não é amanhã. Hoje. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus não está à procura de dons e talentos. Ele é que dá isso. Ele está à procura de quem quiser dizer assim para ele. Senhor, eu te entrego meus filhos, te entrego meu marido, te entrego meu corpo, te entrego minha voz, minha faculdade. E você, antes de qualquer coisa, tem que pedir a Deus. Senhor, eu só quero viver, se for para viver para o Evangelho. Senão, não vai adiantar. Irmão adventista, eu não posso te enrolar e eu não posso mentir para você. Ou você levanta a sua cabeça e segue o que Jesus pediu ou você está perdido. Entendeu isso? No seu computador só pode ter coisas que glorifiquem a Deus. Senão, Satanás, que é territorialista, vai lá tomar conta. No seu guarda-roupa, não pode ter uma peça que não possa ser usada no céu. Na sua geladeira, tem que ter alimentos que os anjos possam comer junto. Irmãos, na sua linguagem, dentro do seu coração, tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a ponto de dar a vida por aqueles que não mereciam. Tem alguma pessoa que você tem raiva, que você ainda tem problemas, o dia de resolver é hoje. E eu preciso clamar a você nessa manhã em nome de Jesus. Jesus está oferecendo para você e para mim uma mudança de vida como nunca houve. Eu vim aqui para dizer para você, enviada por nosso Senhor Jesus Cristo, que você ouça e se desperte e se levante daí uma nova criatura. Todos os atos que você cometeu, eles precisam ser trazidos à luz do Evangelho de Deus. e chegar ao trono do Senhor e dizer meu Deus, transforma a minha vida, modifica a minha história. Hoje é o momento, agora é o momento. Por isso eu queria pedir nesse apelo que eu estou fazendo, isso aqui é apelo mesmo, e se eu fosse pastor, eu estaria batizando você, mas eu não sou, e nunca você. Então eu vou pedir para o Espírito Santo batizar você. mas somente de quem quiser realmente largar a vida desse planeta. Esse apelo, meus irmãos, não é para se levantar, porque todo mundo levantou. Isso aqui é só quem quiser namorar diferente. Se você deixava acontecer alguma coisa que não é do céu, hoje é o dia de você chegar para Deus e dizer nessa manhã, meu Deus me perdoe, e olhar para o rosto da outra pessoa e dizer, eu não vou ser mais uma desgraça na sua vida. De hoje em diante eu vou ser bênção para você. Se tem alguém aqui com inclinação, alguma inclinação para o homossexualismo, em nome de Jesus é hora de se levantar e dizer, meu Deus, chegou a hora de que a tua decisão é que é o melhor para mim. Veja, Deus não deixou você escolher que país você ia nascer. Deus não deixou você escolher quem é o teu pai e tua mãe. Deus não deixou você escolher seu sexo. Isso é escolha de Deus, não sua. Quando você nasceu, você já era isso, porque Deus queria que você fosse homem ou mulher. Não existe um terceiro sexo. Terceiro sexo é coisa que o diabo inventou. Pense nisso. Portanto, nessa manhã, meu apelo para você, em nome de Jesus, é realiza a obra que Jesus pensou em realizar na sua vida. Eu vou cantar um hino agora. E eu vou precisar muito que você pense no que você vai fazer agora, em nome de Jesus. Pela graça e pelo poder do Evangelho de Cristo. Tome a sua decisão. Eu vou pedir que você se levante. Só se levante se você quiser vida nova. Mas vida completamente nova. Não estudar para dizer assim, e nós somos errados, né? Nós perguntamos assim para os pequenos, o que você vai ser quando crescer? Aí ele diz, médico, não sei o que, porque ele ouviu isso dos outros. Irmãos, nossa pergunta tinha que ser, o que Deus quer que você seja quando você vai crescer? Que profissão Deus quer que você tenha? Para que Deus criou você? Está na hora de você morrer para essa vida e começar a viver a vida de Deus. Então, enquanto eu canto, que o Deus Eterno faça em você a obra pela qual ele te chamou nessa manhã. Mas ele não pode te obrigar. É com você. Se levantar é para mudar de vida 100%. Deus vai respeitar se você ficar sentado e eu também. Mas se levantar, mude. O jeito de tratar a esposa, o jeito de viver nessa terra, é o que Deus quer. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pegador. E Deus te aceita. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Tudo, irmãos. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Irmãos, tudo que Deus disse para nós é para sempre. Se morrer é para sempre. Se viver é para sempre também. Entende? Mas a escolha é sua. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. E Deus fala, irmãos. Ele falou com você a manhã toda. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou. Me aceita, Senhor. Não tem pecado que Jesus não resolva, queridos. Não tem miséria que Ele não conserte. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Amém. Renova, Senhor, meu viver. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.